Que não te contam sobre a faculdade, mas eu sim. Com dicas pra calor, fazer um estudo e falo enquanto termino os últimos trabalhos do semestre aqui, com vocês. Quase carnaval, aulas voltando e tem muita gente entrando na faculdade pela primeira vez. Eu tô aqui pra te ajudar a não passar pelos mesmos perrengues que eu passei. Começando pelo mais básico, a faculdade não precisa pedir pra ir ao banheiro ou beber água, meu pequeno gafanhoto. Eu estou um pouco lascando pra você, pra falar a verdade. Você tá apertado, quer encher sua garrafinha, é só levantar e não vem levantar a mão. Ah, passa o teu banheiro? Não, gente, por favor, não. Segundo, e uma das mais importantes que vai te ajudar a não sofrer no final do semestre, igual eu tô sofrendo aqui. Não deixe pra fazer suas horas complementares, suas matérias optativas no final do curso. Pelo amor de Deus. Organize desde o começo, durante toda a sua graduação, pra você ir pegando matérias de pouquinho em pouquinho em cada semestre. Você vai abatendo aos poucos durante esses 4, 5 anos de faculdade. Não deixe acumulado tudo pro final, igual certas pessoas. Pra ficar amigo dos seus veteranos, do seu curso. Eles provavelmente vão ter provas antigas, gabinetes de exercício das mesmas matérias que você tá pegando agora. Além de que eles podem super te ajudar a falar assim...